E aí galera, tudo bem? Vamos brincar de dançar? Vamos! Vamos imaginar que a gente tá lá na praia! E agora eu quero saber quem é que gosta de brincar de castelo e de areia! Então vem junto! Um dia eu fiz Um castelo de areia pra viver feliz Um dia eu fiz Um castelo de areia pra viver feliz Onde tudo aparecia, onde tudo acontecia Muita paz e alegria e eu só me divertia Um dia eu fiz Um castelo de areia pra viver feliz Um dia eu fiz Um castelo de areia pra viver feliz Onde tudo aparecia, onde tudo acontecia Muita paz e alegria e eu só me divertia Um castelo de areia pra viver feliz 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 Eu que era uma princesa vaidosa E no meu reino era só deita e rola Mas agora tá tudo acabado Vamos começar a se deixar pra embaixo Agora eu só serei, só quero nadar Nadar, 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 nadar Agora eu só serei, só quero pular Pular, pular, pular Agora eu só serei, só quero rodar Rodar, rodar, rodar Agora eu só serei, só quero gritar Se prepara pra mergulhar Se prepara pra mergulhar Se prepara pra mergulhar Se prepara pra terminar Se prepara pra mergulhar Se prepara pra mergulhar A CIDADE NO BRASIL